Boa noite, olá, boa noite, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, boa noite, vamos começar mais um ITK Conecta, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui o tema, né, fixar o tema, acho que eu não sei fazer isso não, não sei fazer isso não, depois eu aprendo e na próxima eu faço. Sejam muito bem-vindos, mas hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre constelações familiares. Eu sou a Carla Cadomoto, sou terapeuta, sou consteladora e vou conversar com vocês aqui hoje um pouquinho sobre constelações e depois pode ser que a gente venha fazer outros encontros desse pra gente conversar mais vezes. Só tô esperando um pouquinho para as pessoas entrarem porque quando a gente começa não não dá para ficar, a pessoa chega depois e vai ficar ruim para elas. Bom, vamos lá. O ITK Conecta é esse programa, né, do ITK Treinamentos, a gente sempre vem aqui duas vezes na semana, às segundas e quartas, trazendo algum tema de interesse, de geral, que possa nos promover algum ganho emocional, psicológico, alguma estrutura de conexão, de centramento. Além do ITK Conecta, nós estamos aí com uns quadros novos, com a Kiki Haddad falando sobre astrologia, com a Cristine falando sobre autoconhecimento na prática, que cada dia também vai vir um tema novo e vai entrar um agora a partir de semana que vem sobre crianças e adolescentes. Tudo para nos apoiar nesse grande e maravilhoso desafio chamado Vida. E hoje eu vou estar aqui com vocês, então, falando sobre constelações familiares. Eu vou ter que começar bem do começo, porque tem algumas pessoas que já conhecem, que já me ouviram falar, mas tem pessoas que nunca ouviram falar. Então nós vamos começar do comecinho, mas primeiro eu quero falar o seguinte, a live ficará gravada, tá bom? Ela fica gravada aqui no feed, no IGTV do ITK Treinamentos e também ela fica gravada no YouTube do ITK Treinamentos, tá? E talvez no meu, não sei, eu sei que no do ITK Treinamentos, tanto no YouTube quanto no Instagram, a live ficará gravada. Bom, vamos lá. As constelações familiares são uma técnica, é uma ferramenta muito poderosa que nos permite harmonizar as nossas relações, que nos permite olhar para as nossas relações com um olhar mais amplo e harmonizar as nossas relações. As constelações familiares são um presente maravilhoso que Bert Hellinger, que foi quem trouxe à tona, tudo isso, deixou para nós. Bert Hellinger é, por nós, consteladores, uma pessoa muitíssimo admirada, uma pessoa que nós honramos muito pela simplicidade e ao mesmo tempo pela profundidade com que ele trouxe para a consciência essas questões das relações. Ele faleceu, infelizmente, em setembro, acho que foi setembro ou outubro do ano retrasado, mas deixou um legado lindíssimo, 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 que é como nós harmonizamos as nossas relações. Bert foi, de início, um padre, um samaritano, que sentiu necessidade de estar mais próximo das pessoas, foi fazer um trabalho na África, numa escola, num povoado muito pequeno, de muitos poucos recursos na África. Então, ele foi desenvolvendo todas essas técnicas. Então, ele foi padre, curador, mestre, enfim, e nos deixou esse grande legado que são essa possibilidade de harmonizar as nossas relações. E por que isso? Porque nós somos seres relacionais, nós não vivemos sozinhos, nós somos seres relacionais, nós nos relacionamos com outras pessoas. E para que essas relações sejam harmônicas, para que essas relações sejam equilibradas e saudáveis, nós precisamos observar como que as coisas funcionam. Todas as relações têm um vínculo de amor, vamos colocar dessa forma, tá? A gente se vincula às pessoas por amor. Só que existem duas formas de amor. Existe o amor que cura e existe o amor que adoece. Se nós estamos nas relações a partir do lugar do amor que cura, nós vamos seguir o fluxo da vida. Nós seguimos com a vida. Nós nos colocamos a serviço da vida e seguimos com a vida. Se nós estamos nas relações a partir do amor que adoece, então todo o nosso sistema no entorno, todo o nosso sistema adoece. Vamos olhar um pouquinho o que seria o amor que cura e o amor que adoece. Eu vou dar o exemplo de uma amiga muito querida, uma consteladora, que é a Vivi. E que eu, ela já me falou isso uma vez, e eu gosto muito sempre que eu vou explicar sobre isso, eu gosto de usar essa metáfora que ela usa. Suponhamos que nós estamos dentro de um enorme campo de futebol, um estádio de futebol. E esse estádio de futebol é feito de arquibancadas. Não é assim mesmo? Que existem várias arquibancadas, vários níveis de arquibancadas, desde aquelas lá embaixo até aquelas lá em cima. E no centro, à frente, existe o campo onde vai acontecer o show. Cada um de nós tem um lugar. Nós temos um lugar marcado nessa arquibancada. Quando a gente vai para assistir o show, ou quando a gente vai para assistir a partida de futebol, nós temos o nosso lugar marcado. Então, a gente vai e se assenta no nosso lugar. A nossa frente tem várias outras cadeiras, que vão ser preenchidas pelas próximas gerações. Então, vão ser os meus filhos, os filhos dos meus filhos, os meus netos, os filhos dos filhos deles, e aí para frente. E atrás de mim também tem várias outras arquibancadas, que estão aqueles que chegaram antes de mim. Então, na primeira, imediatamente atrás de mim estão os meus pais, depois os pais dos meus pais, os meus avós, depois os pais destes e os pais destes, enfim. Até muito distante. Várias gerações. Onde o show acontece? O show acontece à minha frente. Lá no campo, à minha frente. Então, se eu posso estar no meu lugar, recebendo, conectada com todas aquelas gerações que estão atrás de mim, que vieram antes de mim, se eu posso estar do meu lugar, sentindo e recebendo toda essa geração, e daqui eu assistir o show da vida, esse é um amor que cura, é um amor que flui, ele segue. Porque daqui eu transmito este amor para os meus filhos, que eles seguem com este amor para os filhos deles, que seguem para os filhos deles, e a vida flui. E nós seguimos o fluxo da vida, olhando para frente sempre. Eu recebo esse amor que vem atrás de mim. E passo, eu tomo este amor, e eu passo este amor. E assim vai. A próxima geração, a próxima geração e a próxima geração. O que acontece? Então, este é o amor que cura. Ele flui com a vida. O que acontece é que algumas vezes, algo aconteceu lá na terceira, na segunda, terceira, quarta, e às vezes antes ainda, fileira da arquibancada atrás de mim. Algo muito duro. Algo muito sofrido. Algo muito doído. E aí, eu deixo de olhar para frente e me viro. E vou olhar para o que aconteceu lá atrás. Então, eu tomo aquela dor, porque foi uma dor tão profunda, algumas vezes da minha mãe, algumas vezes da meu pai, da minha avó, da minha tia, da minha bisa, da mãe da minha bisa. O que acontece é que eu sou uma criança, e eu olho aquela dor, e a tomo para mim, por amor. E às vezes, a dor é tão grande, é tão grande, que eu olho para a minha bisa, que passou por aquilo, ou eu olho para a mãe da minha bisa, ou para o Matias, e eu falo, é muita dor para você carregar sozinha. Eu tomo para mim, também a sua dor. Então, eu já não olho mais para frente. Eu já estou olhando para trás. Estou lá, naquele lugar, presa àquela dor. Este é o amor que adoece. Então, as duas situações são amor. O amor flui, segue o ritmo da vida, segue o fluxo da vida. Que bom que é quando os nossos filhos têm força suficiente para deixar a nossa casa e seguir o fluxo da vida. Não é bom isso? Quando você sabe que o seu filho tem segurança, tem tranquilidade, harmonia para seguir o fluxo da vida. Assim também deveria ser conosco. Seguir sem olhar para trás. E por que eles seguem sem olhar para trás? Porque eles tomaram toda a força que veio de nós. E aí eles podem seguir. Mas quando, por algum motivo, eu não consigo fazer isso, eu olho, eu me viro, estou presa lá atrás, então este é o amor que adoece. Mas também é por amor. Porque eu estou lá por amor. Eu estou querendo resolver a dor muito profunda de alguém que eu amo, muito querido. E uma coisa interessante que acontece, que a gente às vezes nem se dá conta, é que quando isso acontece, suponhamos que eu estou vivendo a dor de uma bisa muito querida. e olhe, o que acontece é que muitas vezes nós não conhecemos esta pessoa, nós sequer sabíamos da história. É uma questão de... Eu vou falar uma palavra que complica às vezes, mas eu não tenho outra para falar. É como se fosse um reconhecimento da nossa alma. Nossa alma reconhece aquela pessoa, reconhece aquela dor. Então, muitas vezes eu não sei da história. Aliás, a grande maioria das vezes eu não sei da história. A grande maioria das vezes eu não sei de quem viveu aquela história. Mas a minha alma sabe. E o que acontece é que quando eu pego, se eu olhar apenas para aquele momento, para aquele evento que aquilo aconteceu, é muito pobre. Então, suponhamos que a minha bisa teve uma perda muito... Perdeu um filho muito querido. Muito pequeno. Um acidente muito drástico. E eu estou presa lá naquela dor. E aí eu tomo como verdade que toda a vida da minha bisa é aquela dor. É só aquilo. E aí eu deixo de enxergar toda a força de vida que aquela mulher teve. Inclusive, toda a força de vida que aquela mulher teve e que me trouxe aqui. Que ela passou para a filha dela, que passou para a filha dela, que passou para a minha mãe que me trouxe aqui. Então, às vezes eu pego um pequeno evento e esqueço todo o resto da vida, da força de vida que aquela pessoa teve. Este é o amor que adoece. Mas por que que eu comecei a falar do amor que cura e do amor que adoece? Por um motivo. O amor não anda sozinho. Não anda sozinho. O amor não fica sozinho. O amor trabalha com ordem. E esse é uma das grandes maravilhas, dos grandes presentes que Bert nos deixou. Ele sistematizou as ordens do amor. Então, o amor precisa de ordem. E essa ordem é regida por três leis, que é o simples, que é o básico das constelações familiares, que é o que nós vamos colocar aqui hoje. O simples e o básico. Depois nós vamos aprofundar. Eu estou me organizando para fazer várias outras lives, uma vez por semana, cada uma pegando um tema específico. Mas nesse momento eu preciso controlar o meu tempo ali, então eu vou falar dessa. Alguém está falando o que está travando direto? Está travando? Eu não estou me dando conta. Desculpa, eu não consigo ler e pensar. Então, muitas vezes eu não estou me dando conta. Mas vamos lá, tomara que a gente consiga levar. Eu estou fora da minha casa e de fato eu não sei como está a qualidade da internet aqui. Mas vamos lá. Então, o amor vai sempre trabalhar com as três leis que atuam nas nossas relações. Pertencimento, ordem e equilíbrio. Essas são as três leis. Vou falar muito rapidamente um pouquinho sobre cada uma. Muito possivelmente tem colegas consteladores aqui na live, então o que eu quero dizer é o seguinte, a minha forma de colocar é muito simples porque eu gosto de que seja assim simples. Eu gosto que seja fácil como as constelações são. Então, eu vou colocar de uma forma muito simples para vocês. Vamos pegar a primeira das leis. É a lei de pertencimento. é o direito de pertencer. O que que isso significa? Isso significa que todas as pessoas que nascem dentro, que fazem parte de um sistema familiar pertencem. Todas as pessoas que nascem naquele sistema têm igual direito de pertencer. O que que isso significa? isso significa os filhos nascidos vivos, os filhos não nascidos, os filhos fora do casamento, os meio irmãos. Isso significa as pessoas com deficiências, todos os tipos de exclusão. e acreditem, eles acontecem muito. E acontecem muitas vezes conscientemente. E algumas vezes inconscientemente. Pelo amor que adoece. Eu já tive a oportunidade de trabalhar uma exclusão em que a mãe é... Bom, a mãe teve grávida de gêmeos e uma das crianças não chegou ao final da gravidez viva. E foi uma dor muito forte para aquela mãe. Foi algo muito, muito, muito doído para aquela mãe. E o que ela colocou foi, quando ela saiu do hospital com uma criança viva e uma criança que não estava viva e ela teve que fazer aquele enterro e teve que desmontar aquele quartinho que era de gêmeos e teve que lidar com aquela dor de desmontar o quarto. Eram dois enxovazinhos, eram dois nomes e tal. O que ela fez foi hoje nós vamos enterrar essa criança e nunca mais nós vamos falar dessa criança. Nunca mais eu quero ouvir falar dessa criança. E ela excluiu tudo que fazia parte da vida daquela criança. Então é uma exclusão que é um amor que adoece. O amor pela criança era tão grande que provocou uma dor tão grande nela que provocou a exclusão. Esse é um tipo de exclusão que é meio que inconsciente. Muito antigamente, graças a Deus, hoje isso não acontece excluíam por exemplo crianças que tinham deficiências porque elas tinham vergonha, elas achavam que não era honroso ter uma criança com deficiência. Muitas vezes os adultos escondiam adultos com problemas mentais, às vezes as famílias excluem filhos porque estão fora do casamento. Então o que é importante a gente não vou ficar me alongando muito porque eu preciso falar das três para vocês. Então o que é importante que a gente tenha claro a primeira lei não tem uma ordem qualquer primeira que eu estou falando aqui agora é o direito de pertencer. Todas as pessoas que nascem naquele sistema têm igual direito a pertencer àquele sistema. Todos pertencem. Quando eu excluo alguém consciente ou inconscientemente o meu sistema vai trabalhar muito possivelmente numa geração seguinte para trazer essa pessoa de volta. O sistema não trabalha com a exclusão. O sistema não aceita a exclusão. Alguém naquele sistema vai sentir essa exclusão e vai trazer de volta. A pessoa tem direito àquele lugar. Ela pertence então ela tem o direito de pertencer e vai de alguma forma vai estar presente ali. Ela vai fazer parte. Tá bom? Os adotivos. Depois a gente pode fazer uma outra live falando sobre isso. Lembra que os adotivos não vieram de Marte. Os adotivos nasceram de um pai e de uma mãe. Então eles têm um lugar no sistema familiar. Eles têm um pai que o gerou. Eles morou. Então sempre que tem toda criança nascida tem um pai e uma mãe. Ok? Então essa é a primeira lei que nós falamos aqui. É o direito de pertencer. Todas as pessoas nascidas pertencem. Os abortos é uma criança que não nasceu. Essa criança faz parte do sistema. Os nascidos, os nascidos mortos, todas fazem parte. E todas as vezes que houver uma exclusão, em algum momento o sistema vai trazer essa pessoa de volta. Eu tenho que me focar aqui porque eu estou com tempo. Bom, a segunda lei é a ordem de chegada. Então é pertencimento ordem. O que é a ordem? nós temos um lugar na nossa arquibancada, lembra? E existem as pessoas atrás e existem os lugares à frente. É a minha ordem de chegada naquele sistema. É o tempo em que eu cheguei naquele sistema. Então as ordens, a hierarquia também precisa ser olhada e respeitada. Quem veio antes, veio antes. quem veio depois, veio depois. Então a ordem de chegada é a nossa segunda lei. Pertencimento, ordem e vai ter a terceira. Nós precisamos respeitar essa ordem. Aqui eu vou contar uma metáfora muito rápida. Suponhamos que a gente vive em um tempo muito, 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 muito remoto. Eu estou dizendo da época das cavernas. Na época em que nós habitávamos os mesmos espaços, por exemplo, que as feras mais terríveis, tigres, leões, sinocerontes, Todo esse tipo de coisa. O que que nós precisávamos fazer nessa época? Essa época dos nossos antepassados, mas que nós temos na nossa memória celular. Lá naquela época muito remota, eu precisava sobreviver a cada noite, a cada dia. Para eu sobreviver a cada noite, a cada dia, eu me organizava. Eu precisava estar organizada em um clã, em um sistema. E como que acontecia essa organização? Pequenos clãs, pequenos sistemas se organizavam e assim eles conseguiam sobreviver. Porque nós estamos falando de uma época em que unha encravada matava, né? Porque não tinha recurso nenhum. Então unha encravada matava. nessa época nós nos organizamos muito bem em clãs, em sistemas. E lá nessa época a gente tinha muito clara a lei do pertencimento. Todas as pessoas que estavam ali naquele clã, naquela família, naquele sistema, pertenciam. Elas eram iguais cuidadas. Elas tinham o seu lugar. E ali existia uma ordem. E era a ordem de chegada. Por que era a ordem de chegada? Porque quem estava primeiro vivendo ali tinha mais chance de saber mais do que os que chegaram depois. Porque estava mais noites sobrevivendo dos tigres, das cobras, dos rinocerotes, o que quer que seja. Então os anciões tinham um lugar acima do que o restante. Ah, mas por quê? Simplesmente porque eles chegaram primeiro. E se eles chegaram primeiro, eles têm mais experiência. se eles chegaram primeiro, eles sobreviveram mais vezes a grandes incêndios, a grandes secas ou a grandes dilúvios. Então eles sabiam mais, eles tinham mais experiências, chegaram primeiro. Então de lá, nesta época, a gente vê muito claro essa segunda lei, a lei da ordem, e que nós precisamos respeitar. É a lei da hierarquia, quem veio antes, veio antes. Está acima, por que que ele sobreviveu a mais tempo que eu. Só que o que acontece é que muitas vezes, suponhamos lá, nessa época, os anciões, nessa época, morriam com 28, 30 anos. Era média de vida nessa época das cavernas. 28, 30 anos, era um velho ancião que iria morrer muito em breve. Então depois um jovem dos seus 19 anos, 18, 19 anos, quando o seu poder de força física, ele falava, não, mas esse aí de 28, 29 anos, eu não tenho a mesma capacidade que eu tenho para subir numa árvore, para correr, para avisar que está tendo um incêndio, ou para nadar. então eu sou melhor do que este ancião. E aí quando ele pensa dessa forma, o que que ele coloca? Ele quebra a regra da hierarquia, ele quebra a ordem. E o que que acontece? Ele desarmoniza o sistema, ele coloca todo o seu clã em risco. Porque não é à toa que este aqui é o ancião. Ele já sobreviveu a mais noites de incêndio do que esse aqui. ele tem mais experiência. Então essa segunda ordem, que é a ordem de hierarquia de chegada, a ordem de chegada, ela é muito importante. Ela precisa ser respeitada. Quantas vezes nós não quebramos essa ordem com os nossos pais? A gente cresce, faz uma faculdade, nossos pais às vezes não fizeram, então agora eu sei muito mais, sou muito mais poderosa. Eu sei mais. Então isso precisa ser cuidado também e precisa ter seu olhado. Pertencimento, direito de pertencer, ordem ou hierarquia, veio antes, veio antes. E a última que é o equilíbrio entre o dar e o receber. O equilíbrio entre o dar e o receber. Nós precisamos de ter equilíbrio nas relações. A relação de pais e filhos não atuam aqui no equilíbrio porque com os nossos pais nós jamais vamos conseguir dar a eles o que eles nos deram. Então com os nossos pais a gente está sempre em débito. Por quê? Porque meus pais me deram uma coisa que eu jamais vou conseguir retribuir, que é a vida. Eu não tenho como dar a vida para os meus pais. eu tenho como fazer valer a pena esse presente que eles me deram. Eu tenho como fazer valer a pena a vida que eles me deram. Mas dar vida a eles isso eu não consigo. Então nessa ordem equilíbrio entre o dar e o receber para os meus pais isso não atua. Porque eu vou estar sempre em débito com os meus pais. De que forma eu posso diminuir isso? eu posso fazer a vida seguir em frente. Através dos meus filhos. Se eu não tenho os filhos porque eu não posso através do meu trabalho através de um atendimento através de um propósito mas o que importa é eu fazer seguir o fluxo da vida. Então o equilíbrio entre o dar e o receber. Eu preciso quando eu dou demais e alguém acha que está recebendo demais mais do que é o direito essa relação desequilibra. Eu tiro dessa pessoa que está recebendo demais mais do que é o direito a dignidade dela estar aqui junto comigo equilibrada porque eu dou e eu recebo. Então eu dou e eu recebo. Então ela tem um equilíbrio que é entre o dar e o receber e aí fica tudo ok porque eu dou muito mas eu também recebo muito porque eu dou muito e também recebo muito. Se eu dou muito e aqui eu acho que eu estou recebendo muito e não estou dando muito começo o desequilíbrio eu começo a ficar devedor quando eu fico devedor eu perco a minha dignidade e eu saio dessa relação e aí a gente foi mas poxa eu fiz tudo para essa pessoa eu dei tudo para ela tudo muito mais eu fiz muito mais do que eu fazia para mim como que isso aconteceu exato foi muito foi muito mais do que ela estava te oferecendo e aí você tirou a dignidade dela e o pior é que muitas vezes essa pessoa sai dessa relação com raiva sem nem ter consciência disso com raiva porque ela perdeu a dignidade então a terceira lei equilíbrio entre o dar e o receber muito 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 importante já 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 extrapolei um minuto um minuto do meu tempo é fechando muito rapidamente então as constelações são simples assim o que que as constelações elas resolvem as questões não elas te mostram o caminho elas te mostram se em algum momento o seu sistema adoeceu onde o seu sistema está doente o que aconteceu que o seu sistema está doente porque se nós quebramos alguma dessas leis e muitas vezes a gente quebra até mais que uma pertencimento ordem e equilíbrio se a gente quebra a gente adoece o nosso sistema e adoece literalmente muitas vezes e aí provavelmente a geração seguinte vai dar um jeito de consertar ficando doente equilibrando o desequilíbrio entre o dar e o receber fazendo-se presente através daquela pessoa que foi excluída então vamos olhar de que forma nós estamos atuando nos nossos sistemas pertencimento ordem e equilíbrio gente muito 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 obrigada eu estou vendo que tem muita dúvida e tem mesmo porque são muitos detalhes é muito rico as constelações são muito ricas de tudo que eu já fiz e são muitas formações acreditem muitas as constelações são as que mais me tocam e é o que eu mais trabalho nos meus atendimentos também constelo mas o que mais trabalho são as leis sistêmicas trazendo as pessoas para as leis sistêmicas então é muita coisa de fato eu vou me organizar para eu vir novamente para a gente falar mais um pouquinho e vai ser em breve eu não vou demorar para fazer isso tá bom mas tenham isso em mente pertencimento ordem e equilíbrio nas relações de vocês nos sistemas familiares de vocês a gente tem meditação infantil já já começando depois temos a nossa meditação amanhã às seis eu estarei com vocês na meditação começa a minha semana da meditação então hoje às oito e amanhã às seis eu estarei de volta com vocês na meditação gratidão em breve eu volto aqui um abraço e amanhã às seis